Vamos andar de ônibus agora, contar a história de quem tá no transporte coletivo aqui da cidade. Dessa vez eu andei pelo bairro Progresso, hein? Alô, pessoal do Reino do Garcia, lá no cantão do Progresso. Fui quase até Indaial, hein? Quase até Indaial e comi tangerina dentro do busão. Vocês vão ver agora, meio-dia e 23. Balança aqui pra mim. BG no busão, mais uma vez nos terminais de ônibus. Hoje estamos aqui no terminal do Garcia, ônibus já ligado, já deu a hora de sair aqui do busão. Vamos lá, hoje vamos pro bairro Progresso, hein? Vem com a gente pra contar a história de quem anda de ônibus em Blumenau. Esse ônibus que a gente entrou aqui e tá passeando agora aqui na rua Progresso, nesse momento, né? Andando de ônibus com o Balanço Geral, ele vai até o Encano Alto, né? Até praticamente Indaial e retorna, né? Passa pela Santa Maria, pela Bruno Schreiber, ruas conhecidas aqui do Progresso. Encontrei o Humberto aqui, que trabalha no Samai, é isso, né, Humberto? É isso mesmo. Eu fiquei bem contente de encontrá-lo aqui, já fiz até um convite, né, pra conhecer o nosso projeto lá na ETA-3. Nossa... As fósseis ecológicas, né? Sim. Você trabalha na ETA, ali da Nova Rússia? Na ETA-3, sim. Eu sou operador, agora eu tô responsável por esse projeto de desenvolver essas fósseis ecológicas na comunidade da Nova Rússia, né? Porque... Essa fossa ecológica, só explica pra gente. Essa fossa ecológica é um sistema de tratamento, né, diferente do convencional, onde eu utilizo as plantas pra poder fazer o tratamento do esgoto, né? Tá vendo, né? Pode se espalhar pela cidade toda, é um belo exemplo, né? Sim, principalmente naquelas regiões isoladas, né? Por exemplo, a Vila Itopava, que também é uma área rural, diferente da Nova Rússia, que é uma zona rural de proteção, lá é uma zona rural de desenvolvimento, mas também é possível que seja levado pra lá. Uma coisa, você mora em que bairro? Você mora onde? Eu moro no centro. No centro, aí vai de ônibus? Sim, é o meu caminho. Mas aqui eu vou ouvindo música, vou meditando, vou rezando também, né? Olha, achei aqui no busão uma moça que veio lá da Itopava Central aqui pro Progresso. É longe, hein, Natália? Sim, sim, muito. Você tá fazendo o que aqui, menina? Vou ir na casa do meu pai passear. Na casa do papai? Você trabalha numa padaria famosa da Itopava Central? Sim, é a padaria Bublitz. Trabalha muito tempo lá? Sim, há seis meses. Tá de folga hoje? Tô. E essa pequenininha, linda, quem quer? Minha filha, Sofia. Oi, Sofia, tudo bom? Pode, oi. Oi? Quando ela me encontrou, antes ela falou, bom dia, né? Agora tá tímida. Parabéns pela filha, é única? Não. Tem mais quantos? Eu tenho mais três. Mais três? Tem quatro filhos? Tem, só que deles não mora comigo. Ah, vou colocar na tela a foto aí da família da Natália, pode ser? Eu sou forte. Como é que é o nome deles? É, Christian, Enzo e Davi. É que o marido faz o que é Davi dele? É, Diego, ele também trabalha na padaria Bublitz. Pô, os dois na padaria, é padeiro ou não? É. Padeiro, e você faz o que lá na padaria? É seu atendente. O que mais sai na padaria? Ah, sai cuca, sai bastante coisa lá, porque vem cliente de fora, todo mundo gosta. Vem de vez em quando na casa do papai aqui? Sim, só no dia da folga quando dá. Ele mora onde aqui no Progresso? Lá no Morro do Arthur. Deixa eu ver o que tem ali, Natália, mostra. Tem um bônus, né, fatia de bônus, tem um bônus na padaria que eu trouxe para o meu pai. Dá licença, deixa eu pegar um aqui. Posso? Sou mentira, tá bom? Deixa eu pegar esse aqui, esse aqui tá bom. Isso aqui é da padaria que você pega lá? Isso. Olha aí, obrigado, Natália, não precisa. De nada. Muito obrigado, olha aqui, Adriana Raulino, pessoal da TV, vamos levar para o pessoal da redação, integrada. Todo mundo vai comer bem, porque a Natália está dando de presente para a gente, é isso, Natália? Isso. Valeu, obrigado pela conversa aqui, estou devolvendo, tá bom? Leva para o teu pai lá que ele vai ficar feliz. Como é que é o nome dele? É Pedro. Pedro, um abraço para o seu Pedro aí do Morro do Arthur. Gente boa? Gente boa, todo mundo gosta dele aqui no Progresso. Um abraço, Pedrão. Olha só que legal que aconteceu aqui no ônibus. O Ari, o motorista, parou em determinado momento, porque um cidadão aqui da rua, um morador, entregou aqui, ó, um presente para o motor e para o cobrador, para o Ari e para o Jorge, que é o cobrador aqui de ônibus. Tangerina, rapaz. Eu conversei com esse morador aí, uma figura aqui da região do Progresso. O que você deu ali para o motorista, para o Ari? Tangerina. Tangerina. Primeira vez que faz isso, sempre faz isso? É, às vezes, para ele foi a primeira vez. É, por que que resolveu dar Tangerina para ele? É, gente boa, né, da Iuca, né? Oh, legal, cara. Parabéns pela tua atitude, hein? Show de bola. Só essa camisa aí, não gostei muito. Não? Não. Um abraço, brincadeira demais. Parabéns aí, bela atitude, tá bom? Tchau, abraço. A Jéssica está andando de ônibus aqui no Progresso, mas é moradora do Jordão, é isso? Jordão. Moras aonde ali? Final da Francisco Benigno. Benigno, muito bem. Também é longinho, né? É longinho, é bem longinho. Sempre morou ali? Não, já morei em vários lugares aqui no Blumenau. Você é de onde? Eu sou natural do Paraná. Paraná? Muito tempo do Blumenau, já? Já, mais de 10 anos, já. Veio de qual cidade do Paraná? Bituruna. Você mora com quem aqui no Jordão? Eu moro só com meu filho. Tem quantos anos, filhão? Dois anos. Oh, pequenininho ainda? É. E agora você pegou o ônibus aqui, esse do Encano Alto, veio fazer o que agora aqui? É que eu deixei ele na creche ali perto dos prédios. E aí... Na Santa Maria ali? Aham, agora eu tô voltando pra trabalhar. Agora vai trabalhar. Trabalhas aonde? Lá no Escritório do Parque Nacional. Escritório do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Você faz a limpeza lá? Eu faço a limpeza. Não vai pro centro? Dificilmente vai? É difícil. É difícil? É bem difícil. Eu só vou quando tem alguma coisa pra resolver, assim. Final de semana, o que vocês gostam de fazer, tu e teu filho? Final de semana nós passeamos, né? É? Fazer o que daí? Vamos na casa da avó dele, na casa da tia. A avó e a tia moram onde? Ali no Jordão. Tudo no Jordão. Não sai do Jordão. Não. Aqui na rua Bruno Schreiber, no Progresso, também tem telespectadores, com certeza, da NDTV. A dona Terezinha já entrou no ônibus falando o que, dona Terezinha? O que que eu falei? Ah, falei que eu moro ali e que eu conheço você já há tempo e assisto todos os dias. Aposentada? Aposentada por invalidez. O que que aconteceu? Luna. Luna? Luna. Trabalhou com o que na vida? Costureira na industrial. Ali na Artex? Na Artex. E hoje faz o que? Aí passeia? Em casa, trabalhando um pouco no quintal, um pouco descansando, saindo. Hoje não paga ônibus, né? Aí é bom, né? Aí é bom. Saindo pra onde agora? Tô indo buscar um exame. O marido tá em casa? O marido saiu. Pra onde? Foi embora. Foi embora? Tô sozinha. Mas abandonou? Não, ele tá lá pra Jaraguá, trabalhando pra lá. Ele volta quando? Ele volta quando pode. O serviço, né? Tem que ver o serviço. Tranquilo daí. Dá saudade? Dá saudade? Saudade da minha filha. Que ela saiu, que eu tô sozinha e ela tá morando ali na Vila Nova, né? Ela é professora ali no Navarão. Ela saiu de casa faz muito tempo? Faz, foi fim de ano. Pouquinho tempo. Porque é longe pra ela ir trabalhar, porque ela trabalha em Gaspar também. E aí ela dá aula de teatro também à noite em Gaspar. Da única filha? Única filha. A gente encerra o Beijando o Busão de hoje, comendo aqui a tangerina do Gilmar, né? Moradora da Rouba Amiru Cozani. Ele parou o busão pra dar de presente uma tangerina pro motorista e pro cobrador. A gente, claro, catou uma tangerina deles, né? E olha, vamos ver se é boa. Docinha, hein? Muito boa. Por mais pessoas como o Gilmar do Progresso, hein? Pessoa generosa, bondosa. O mundo tá precisando disso. Aqui na Rua Progresso, voltando pro Terminal do Garcia. Semana que vem a gente se encontra no Beijando o Busão. Tchau. 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 E aí